Música Olá queridos diocesanos e diocesanas, a paróquia Nossa Senhora do Paraíso realiza a partir de hoje, sexta-feira, 29 de abril, até 1º de maio, a Festa do Milho com comidas deliciosas e diversos shows. Começa hoje, a partir das 16h, na Capela Dom Bosco, no Jardim Colônia, em Jacarei. A Fazenda da Esperança realiza uma missa especial na Paróquia Santa Branca, amanhã, 30 de abril, logo cedo, às 6h55 da manhã, com presença confirmada do Frei Hans, fundador da Fazenda da Esperança, e o Padre Alex, paróquia da Paróquia de Santa Branca e assessor diocesano da Fazenda da Esperança. Você pode participar presencialmente e acompanhar pela Rede Vida de Televisão. A Paróquia São João Batista, em Jacarei, promove a Noite Italiana, neste sábado, 30 de abril, a partir das 19h, com venda de lasanhas e pizzas. Não vai perder, hein? O tradicional arraia do Frederico está de volta. Começa neste sábado, 30 de abril, e vai até 29 de maio. Todos os sábados e domingo, a partir das 17h, na sede dos Vicentinos, no centro de São José. Participe! Neste domingo, 1º de maio, dia de São José Operário, 41º aniversário de instalação de nossa diocese, teremos a alegria de participar de mais uma ordenação episcopal, e mais um padre saindo do clero de nossa igreja particular. O Monsenhor Rogério Augusto das Neves será ordenado bispo para auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. A celebração acontecerá no domingo, 1º de maio, às 15h30, na Paróquia Nossa Senhora da Soledade, na Vista Verde, em São José. Participe deste momento histórico na vida da comunidade diocesana. O Setor Juventude de Nossa Diocese vai realizar, no dia 7 de maio, às 19h, a Vigília Eucarística, no Santuário São Judas Tadeu. Chame a galera e participe! E três paróquias estão celebrando o padroeiro de sua comunidade, a Catedral São Dimas e as duas paróquias dedicadas a São José Operário, uma na Vila Paiva, em São José, e a outra na cidade de Salvador, em Jacarei. Na Catedral, hoje, sexta-feira, dia 29, sábado e domingo, 30 de abril e 1º de maio, missa, às 19h30. Na Paróquia São José Operário, na Vila Paiva, hoje, sexta-feira, missa, às 19h30, amanhã, sábado, às 18h e domingo, às 17h30. E após as missas, tem que remesse e show. Na Paróquia São José Operário, em Jacarei, hoje, sexta-feira, missa, às 19h30, amanhã, sábado, às 19h e domingo, às 18h. O Giro fica por aqui, para mais notícias, baixe nosso aplicativo ou acesse nosso site. Um bom final de semana, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.